O Capixaba Gustavo e o Gaúcho Joel montaram essa vinícola em menos de dois anos. Acharam espaço em 2021 e já estão com os tanques cheios. Dentro da montagem toda a Multivinhos, felizmente a gente conheceu pessoas ao longo do caminho que a gente conseguiu fazer bons trabalhos, bons parceiros, o seu Antônio. Então a gente conseguiu alguns tanques comprar já usados, outros novos, alguns clientes que estão vinificando aqui na Multivinhos hoje, colocaram alguns equipamentos. Então a gente conseguiu estruturar a vinícola de uma forma, hoje, de uma forma para fazer uma vinificação ideal com o nosso objetivo, de forma simples, mas objetiva. Então acho que a ideia da Multivinhos ela nasceu justamente para a gente, não somente para criar uma marca própria da Multivinhos, mas também a gente viu que o mercado de elaboração de vinhos para outras marcas, terceiros, enfim, estava em crescimento. O Douglas Chamon, que é nosso amigo, ele faz isso muito, tem a produção em outras vinícolas e ele foi um grande incentivador. Falou, não, desmonta a vinícola e a gente coloca uma parte do nosso projeto de vinificação, porque tem um projeto muito grande hoje com mais de, não sei quantos participantes está hoje, mas muitos, e vamos vinificar lá com vocês. E assim começou. Hoje a gente está com 10 clientes, vinificando para 10 clientes, além da própria Multivinhos, obviamente. A empresa começa a ter caixa logo no início, né? Porque a produção é pelo, a gente pega o quilo de uva e entrega a garrafa pronta ao nosso cliente. Quando isso acontece, você vai, a empresa não depende do vinho ficar pronto para ela ter faturamento. Então isso é uma, é um grande forte da Multivinhos hoje, porque ela já começa uma empresa de vinho nova, mas porém com faturamento. É, e o cara também que começa, que tem as uvas, que são boas uvas, ele não precisa gastar dinheiro num tanque desse. Não precisa, exatamente. Com controle de temperatura e tudo mais. Acaba sendo um co-work, né? Todo mundo trabalha de uma forma otimizada. Dentro de alguns parceiros que a gente conseguiu trazer para Multivinhos, tem o Silvano Michelon, que é um agrônomo, ele dá assessoria para vários produtores aqui da Serra, da Encruzilhada, da Campanha. Então ele tem um projeto de vinhos dele, felizmente ele está vinificando aqui com a gente, e ele está conseguindo boa parte das uvas. Como ele tem o conhecimento agronômico, está lá no dia a dia, conhece cada vinhedo, está conseguindo trazer aqui uvas de diversas regiões, não só da Serra Gaúcha, de altíssima qualidade. Então isso nos beneficia de uma forma onde que muitas vezes clientes, eles vêm, a nossa procura, querem produzir um vinho de alto padrão, mas para isso a matéria-prima é fundamental. Hoje nessa Vindima aqui, a Multivinhos, ela vai vinificar algo em torno de 150 toneladas, 150 mil quilos de uva. Desses 150 mil quilos, algo em torno de uns 100 mil quilos é só para clientes, para terceiros. E vamos vinificar algo em torno de 12 a 13 variedades de uva. Gustavo é empresário no Espírito Santo, investiu no vinho sabendo exatamente o que quer. A gente quer fazer a nossa marca com os vinhos, a gente quer esse potencial de ter muitos clientes que são produtores, aproveitar esse momento e pegar o que é de bom de cada um e fazer um vinho. A cada safra de uva diferente, a gente pretende trabalhar com sapirado, com uma uva pouco conhecida, mas que se você consegue um produtor de qualidade, ele fica um vinho maravilhoso. Então a nossa ideia é essa, além de fazer esse trabalho em conjunto com todos. Não só o produtor, mas um cara que tem uma vontade menor, que tem uma vontade de ter seu próprio vinho. A gente junta a força para comprar os produtos, os insumos em conjunto, garrafas, que hoje é um desafio do mercado. O mercado hoje tem uma carência de fornecedores de garrafas, de rolha. Então a gente quer fazer esse, proporcionar para o nosso parceiro essa qualidade no produto final e a qualidade também na compra do insumo principal, que é a uva. É difícil, para quem está acostumado a provar vinho pronto, prospectar o que ele vai se tornar. Porque o vinho está turvo, o aroma não está tão nítido, mas esse é um pouco do trabalho, talvez, para os entenderem do enólogo. É quando a gente tem a uva lá no Parreiral, a gente já prospectar o que a gente vai fazer quando chegar lá na garrafa. Joel coloca a mão na massa. É o que podemos chamar de um enólogo jovem e experiente, ousado, criativo. Você fez um pinô aí, fugindo da característica da pinô, é isso? Esse concentrado, Beto, ele é um pinô... Olha, felizmente, a uva que a gente recebeu, nos veem a cor dele, é 100% pinô, tá? Felizmente, a uva que a gente recebeu era uma uva fantástica. Mesmo a vinificação tradicional dele, dá para notar que ele tem uma tonalidade, uma intensidade, que para um pinô, muitas vezes, já é um pouco elevado. O intuito de fazer esse pinô concentrado foi fazer um vinho com potencial de envelhecimento, né? Um vinho que vai demonstrar uma coloração muito intensa, talvez muito do que eu conheci dos pinôs californianos. Foge um pouco do estilo, talvez, do pinô da Borgonha, pega mais para os estilos californianos. O vinho tem uma cor mais intensa, uma estrutura, um volume. É um vinho que, possivelmente, a gente vai trabalhar um carvalho nele, né? Uma barrica. Eu fui um dos primeiros brasileiros, teve outros, mas aqui da região, a poder fazer um estágio lá na Califórnia, no Napa Valley, na vinícola Rombauer, em Santa Helena. Então, isso foi em 2013, através do CAEP, que é um sistema de estágios, né? E, felizmente, foi uma vinícola que ela, já há muitos anos, recebia estagiários de todos os países. Quando eu fui, tinha cinco nacionalidades, Chile, Argentina, Itália, África do Sul, Austrália. Então, foi uma experiência, sim, para mim, técnica e pessoal, muito grande. E provando os vinhos, que às vezes é difícil de se encontrar aqui no Brasil, eu pude ver uma outra realidade, onde justamente o pessoal preservava, a vinícola era enorme, produzia mais de três milhões de garrafas, e mesmo os vinhos tops de linha, eram vinhos que, em dois anos, eles estavam na garrafa e não precisavam ficar envelhecendo. O enólogo conduzia toda a vinificação, de modo que, quando o vinho fosse para a garrafa, já estivesse bom para consumo. Então, isso aí me despertou, algumas técnicas e vinificações que eles utilizavam lá, a própria concentração, estilos de vinhos com mais cor, mais estrutura. Foi algo que me chamou a atenção. Então, tomei um pouco como referência também, né? Para me nortear para todo o meu caminho técnico, enológico, como profissional. Bom, o Pinot Grigio, tu sabe que a coloração da uva é acinzentada, né? Então, o que a gente fez aqui? A gente deixou algumas horas em maceração, para fazer um Pinot Grigio levemente rosé, estilo Provence, que é um estilo diferente. A gente fez uma parte com o Mosto Flor, que foi o primeiro que saiu com menos intensidade de cor, um branco. Mas a gente pegou a parte mais para o final do Mosto, ela estava um pouco mais escura. Daí para fazer um Pinot Grigio rosé. A ideia vai ser fazer um lançamento também. Além desse Pinot Grigio rosé, tem um raro Saperave. Saperave é uma variedade... É uma variedade lá da Geórgia, onde nasceu a viticultura. E aonde tem esse Saperave? A gente conseguiu do mesmo produtor do Pinot Grigio que você provou, Beto. Ele tem umas linhas lá de Pinot Grigio, ele trouxe uns menos de mil quilos, 800 quilos de uva. Que era uma linha teste que ele tinha para a vinificação. Esse é um 100% Saperave. Ele é uma variedade que tem muita intensidade de cor, tanino. Talvez lembre muito um pouco do Taná, um Ancelota, um Teróldigo. É mais ou menos essa pegada. Ele é o cara do projeto Aventura Garage Wines. Que, entre outras coisas, faz esse Isabel Rosé chamado de White. Ele, a esposa Carol e mais dois amigos. O Edgar Sinigalha, do Viveiro Sinigalha, e o Roberto Cainelli, da Vinícola Cainelli. O viveiro dele vem de mudas, né? E olha que legal. O pai dele foi quem trouxe muitas das variedades hoje que nós temos. Também na linha do Aventura. O Rebo foi o pai do Edgar que trouxe para o Brasil, que multiplicou essa variedade no Brasil. O Saperave também foi o pai do Edgar. Então, teve algumas variedades assim que tem um ruim até pessoal para o Edgar. E o que acontece? Todas essas variedades que eles proporcionam as mudas, eles têm que ter o matrizeiro, né? Então, ele tem algumas plantas de Rebo, outras de Alvarinho, outras de Merlot, outras de Cabernet. Material sadio, né? Para depois ele multiplicar e fazer as mudas para os clientes, certo? Então, o Rebo foi o primeiro vinho que a gente vai provar ao final, a negociação, foi o primeiro vinho do Aventura. Porque é uma variedade... Que aqui para a região ela tem uma propensão, ela é do norte da Itália, né? O Rebo. Ela tem uma propensão de amadurecer muito bem, tem cor, dá grau, tem uma estrutura legal. E ele é um cruzamento genético da Merlot e da Teróldeo. Rebo, por causa que o nome do pesquisador era Rebo Rigotti, né? Então, por isso levou o nome Rebo à uva. Só que o nome, comercialmente, talvez ele não é tão atrativo. E como não tem um cunho comercial, pelo menos para... Pelo menos para o setor mais tradicional, vinícola, pelo menos alguns anos atrás. Eu lembro que a primeira vez que eu provei esse vinho aqui foi na Aurora, em 2010. Eles produzem, tem alguns cooperados que produzem. Era um tanque de 3 mil litros. Eu lembro que eu provei, eu estava fazendo estágio lá, era um vinho assim, fantástico. E eu falei, pô, esse vinho aqui eles vão fazer o quê? Vão lançar? Não, esse aqui a gente vai usar em cortes e tal, porque ele não tem um apelo comercial tão grande. Geralmente corta um pouco de Merlot, um pouco de Taná, um pouco de Cabernet, enfim, vai se dissolvendo. E aquilo ficou na minha cabeça. E depois, uns anos depois, felizmente eu vim trabalhar com essa variedade, que para mim tem uma aptidão muito grande para a região. A Aventura é um projeto, como o Joel falou, de vinho de garagem. O conceito de vinho de garagem nasceu na França. E assim, eu acho que um dos pilares que está muito atrelado ao vinho de garagem é a criatividade, a liberdade também. Dos enólogos poderem fazer o que realmente eles têm vontade, arriscar, e não ficarem presos só à demanda de mercado. Como muitas vezes o enólogo tem que fazer o que vende, e não o que ele realmente gostaria. Então, os vinhos de garagem, eles trazem muito disso. Então, seja um método de vinificação diferente, uma variedade de uva diferente, nesse caso aí que ela é martirizada muitas vezes. Então, é vinho fora da caixa, como eu costumo dizer. Então, propostas ousadas, criativas. A gente tenta unir a tecnologia, os recursos que a gente tem à nossa disposição hoje, o conhecimento, o know-how, com também a tradição, também tudo que a gente já adquiriu, que a gente é grato das gerações anteriores que fizeram o trabalho. E é isso. E foi uma doura ideia de fazer esse Isabel? O Isabel... Com o nome americano, né? É tua ideia? A ideia foi minha, do Isabel. Na verdade, o meu sogro fazia um vinho tradicional de Isabel, que é muito forte aqui na região, comum. Se a gente vê os vinhos coloniais, é muito... Sim, ó, o vinho simples do dia a dia. O meu sogro fazia esse vinho, ele fazia um vinho branco, na verdade, de Isabel. Ah, ele fazia um branco? Um branco. Já era um pouquinho diferente, né? Já estava, já estava inovando. E aí eu falei com o Joel, eu sempre gostei, né? Eu sou natural do Rio de Janeiro, né? Desde que eu vim pra cá, eu provava esse vinho, eu achava ele muito fácil de beber, era um vinho leve, né? Frutado, descia bem. E eu falei com o Joel, Joel, a gente tem que fazer um vinho desse, né? Com o nosso conhecimento, dando o devido valor, cuidado, né? A variedade, fazendo como se fosse fazer um vinho fino, né? E aí ele, na verdade, me levou em banho-maria. E por uns anos... Não levou muita fé. Não levou muita fé na minha ideia. Ficou, né? Acho que essa carioca aí tá achando que eu vou atrelar o meu nome ao Mãe Isabel, né? Foi isso? É que, sabe, o enólogo, dentro de muitas, muitas, muitas qualidades, ele tem um ego muito grande, né? É. Então, muito vaidoso. Então, imagina só, não, vamos fazer um vinho de 24 meses de barrica, super potente e tal. Barrica francesa. Barrica francesa. Fantástico. E, claro, é muito bom fazer vinho assim, é, tecnicamente, é sempre um desafio, mas acho que o maior desafio, sem dúvida, foi elaborar um vinho Isabel que nem eu imaginava onde que ele ia me levar. Quando a gente elabora um vinho, a gente, que nem eu falei anteriormente, a gente, desde a chegada da uva até lá na frente, já tem mais ou menos um caminho traçado. E quando a gente começou a elaborar o Isabel, eu falei, bom, vamos fazer o Isabel, mas vamos tentar... Na verdade, era fazer um branco, né? Como o meu pai fazia, mas daí com toda a tecnologia, sistema de refrigeração, levedura selecionada, enfim, tudo que a enologia moderna nos oferece. Assim como a gente faz para uvas, para base espumante, a Ardonep, a gente fez uma prensagem direta da uva. Mandamos a uva para a prensa, uma prensa pneumática, e fizemos uma prensagem direta. Mas como a uva estava bastante madura, teve uma extração, mesmo com a prensagem direta, teve uma extração maior. Ficou rosé, exatamente. Eu falei, bom, isso aí acho que ao longo da fermentação, de repente perca, enfim, vamos ver, vamos levar. Aí fiz a debrubagem, a limpeza do mosto, como manda o figurino, trasfeguei, coloquei uma levedura selecionada, top, específica, para fazer vinho rosé, fermentação, temperatura controlada, 14, 16 graus. Então foi tudo como realmente manda o figurino. Quando eu prenssei essa uva e comecei a vinificar ela, eu mais ou menos imaginava o que ela ia surgir. Mas uma das coisas boas de ser enólogo é tu poder provar os vinhos que estão nascendo, né? É, como é que ele vai evoluindo. Como é que ele vai evoluindo, exato. Como é que vai fazendo a formação dos aromas. E aí durante a fermentação, quando eu provei, e dei para outro enólogo provar, e dei para outro, eu falei, pô, tá legal isso aqui, tá formando, tá tendo uma formação de aromas que a gente não esperava. Diferente do aroma foxado, que o pessoal fala, aquela característica marcada do Isabel, ele começou a ter uma fineza aromática muito grande. Então me surpreendeu, porque era algo que eu não esperava que ele ia ter. E obviamente, aí terminou a fermentação, corrige o SO2, o metal de sulfito, faz as clarificações, filtrações, tudo que um vinho rosê ele deve ter. E na elaboração dele, tinha o Ricardo Ambrose, que dá tenuta fofa em Ambrose, um amigo. Ele falou, brincando, né? Ele falou, ó que legal, isso aqui é o Isabel Rosê, né? Por que tu não chama de white, tem white Zinfandel, porque tu não chamou de white Isabel. Então fazer um trocadilho, que como eu disse, lá nos Estados Unidos, tem muitos, o Zinfandel é muito produzido, é uma variedade muito consumida, e tem o White Zinfandel, que é rosê, né? E é uma variedade lá também, que os enólogos não gostam muito. É uma variedade um pouco desprezada. Mas o consumidor adora. Mas o consumidor adora, é um vinho que vende muito lá. Então eu falei, olha, foi uma boa ideia, vamos colocar, vai ter uma diferenciação, né? E um trocadilho legal, e a pouco chame também a atenção do consumidor. E depois do vinho pronto, engarrafado, antes de ser rotulado, eu coloquei ele em várias degustações, esse vinho às cegas, com outros rosês, em almoços, jantares, abrir, servir o pessoal. O que vocês acham? E o pessoal, tirando as pessoas técnicas, enólogos, que já conhecem essa variedade, mas de forma geral, as pessoas leigas, dificilmente acertavam o que era Isabel. Falavam Guivustraminer, Moscato Hamburgo, isso aqui é Pinot Grigio, falavam de tudo, menos Isabel. O que não esperava? Vinhos realmente muito bem elaborados. E a Isabel, eu posso dizer, que nunca se expressou tão bem. Inscreva-se.